Olá pessoal, eu sou o Newton Nitro e começa agora mais um Nitro Leituras, o meu vlog de resenhas de livros, quadrinhos, que eu li e achei doido demais. Hoje eu trago para vocês o livro Malice, de Peter Newman, que é o segundo livro da saga Vagrant, que eu já resanhei aqui, e nesse caso é uma jornada feminina pós-apocalíptica, e que também conta com um filhote de cabra dessa vez. Então vamos ver a sinopse. Malice é a sequência do debut de Peter Newman, The Vagrant. Malice, a espada do deus Gama, desperta e pede para ser levada à batalha mais uma vez. Porém, o Vagrant, protagonista do antigo livro, recusa o seu chamado. A espada grita novamente, frustrada, até que alguém responde. E é a filha do Vagrant, a Vesper, que era o bebê do primeiro livro. Com a espada em suas costas e um bebê cabra em seus braços, Vesper parte para entregar Malice para um guerreiro que possa conter uma nova e poderosa entidade demoníaca que cruzou a brecha ou a rachadura dimensional. E a Vesper se vê jogada entre diversas facções demoníacas e humanas e que buscam preencher o vazio de poder deixado pela morte do não-nascido. E agora vamos para a minha resenha. Nessa sequência do Vagrant, o Peter Newman mudou o foco para o ponto de vista de Vesper, o bebê carregado pelo Vagrant no primeiro volume, e que aqui se tornou uma adolescente ansiosa para vivenciar as aventuras que seu pai, ou aventuras semelhantes às vividas pelo seu pai, lá no primeiro livro. Contrariando os desejos de seu pai e desconhecendo os horrores que a aguardam, principalmente com a invasão de uma nova e poderosa entidade vinda das dimensões demoníacas através da rachadura, Vesper segue em sua jornada carregando um filhote de cabra e acompanhada por cavaleiros, por uma cavaleira derrotada e descrente de suas missões de vida e portando uma espada poderosíssima capaz de destruir qualquer tipo de demônio. Melis, o livro Melis também revela mais sobre o cenário pós-apocalíptico, mostrado no primeiro livro, mostrando com flashbacks como foi a derrotada da avançada e antiga civilização humana. A Sociedade dos Infernals, os seres demoníacos da saga, é mais detalhada nesse livro com direito a cenas de horror bem medonhas. O mais interessante é o uso, é como Peter Newman usa a máxima Toda ciência avançada demais é como magia, nesse livro, retrabalhando tropos, que são lugares comuns da ficção científica, e os misturando com tropos ou lugares comuns da fantasia, mas criando uma espécie de explicação pseudo-científica sobre os aspectos sobrenaturais da narrativa. A história segue a mesma estrutura do livro anterior, trazendo um ponto de vista feminino com a mudança de protagonista e trabalhando mais a fundo o tema de abandonar antigos conceitos de bem e mal e forjar uma nova moralidade a fim de sobreviver e prosseguir em um mundo devastado como o mundo da saga Vagrant. Isso fica mais forte no arco de auto-redenção do personagem Samael, que é um poderoso guerreiro demoníaco que se vê em uma jornada de aprendizado do que é que vem a ser empatia. E esse arco é sensacional. Eu adorei um demônio aprendendo sobre empatia. Outro elemento importante é a mensagem pacifista da história, que não é muito comum no gênero da literatura grimdark ou, na minha tradução, na literatura brutal e sombria. Ou literatura de fantasia brutalista, que também é legal. Como o anterior, eu indigo Mellis para quem gosta de fantasia brutal, para quem curte Berserk, Lobo Solitário, Warhammer 40.000 e narrativas semelhantes. E para quem busca uma literatura de fantasia com uma prosa mais trabalhada e literária. E também uma literatura de fantasia com protagonistas femininas bem construídas. Recomendadíssimo! E eu fico tolossendo para que alguma editora brasileira traga toda a saga Vagrant do Peter Newman para o Brasil, para os nossos leitores conhecerem. E é isso aí por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e pela confiança. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para os escritores, e onde eu posto meus contos e livros para download gratuito. Aguardem o Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia de fantasia brutal Legião, que também é uma trilogia criada para o cenário de fantasia Legião, que vai ser o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon. E o livro do cenário, que também eu trabalhei, vai sair em breve. Fica aqui um grande abraço. E vamos ler, pessoal, porque ler é doido demais. Até o próximo Nitro Leituras!